Muito bem, mais uma vez aqui na cervejaria Óbvio, que recebe hoje o Legião Urbana Cover. Nós vamos falar com o Dimas Boba, que é o vocalista da banda. Dimas, fala um pouco pra nós, um pouco da história da banda do Legião Urbana Cover, que vocês vêm aí trazer esse som aqui pra Óbvio hoje. Nós somos a banda Sete Cidades, nós somos de São José dos Campos. Somos uma banda aí que estamos resgatando o bom do rock nacional, né, dos anos 80, anos 90, que foi a Legião Urbana, que foi uma banda muito representativa pro jovem da época. E é uma banda que perdura até hoje como uma das mais importantes do Brasil. E a gente faz essa homenagem aí, presta esse tributo a essa grande banda e o seu grande representante, que era o Renato Russo. Tá certo. E de onde vem o nome Sete Cidades, o nome da banda? Sete Cidades é uma homenagem, é uma canção da Legião Urbana que se chama Sete Cidades. A gente pegou e botou o nome da banda, né, dessa música, né, que é uma música que a gente gosta bastante. Tá certo. O que despertou, no caso vocês, de tocarem só o Legião Urbana? A paixão, né, o gostar da Legião Urbana, né, todos nós somos fãs da Legião Urbana. Gostamos e queremos divulgar, não deixar essa chama se apagar. Então a gente tenta fazer nossa parte ali, muito humildemente, a gente procura fazer uma coisa legal, de fã pra fã. Até hoje a gente percebe que o Legião Urbana não sai da cabeça dos jovens, dos adultos. Algumas crianças até já escutam um pouco do conteúdo, né, inclusive até nos últimos... Nesse ano, 2011, tivemos aí uma empresa, uma operadora de telefone que fez um clipe baseado na música do Ari Mônica. Eles tentaram repaginar aí a música nos tempos atuais, que ficou bacana, ficou muito legal. Isso prova que o Legião Urbana não sai da cabeça do pessoal. Legião Urbana é uma banda atemporal. Nós temos a satisfação de tocarmos em várias cidades e a gente sempre percebe um público, assim, muito de 8 a 80. Você percebe o cara que viveu a época da Legião Urbana, com seus 35 anos, com seus 30 anos. Mas você percebe também uma garotada de 15 anos, 16 anos. E muito legal você ver essa meninada cantando as músicas da Legião Urbana, não as músicas conhecidas, mas as músicas também menos conhecidas. As que a gente chama de lado B, né. Então, pra gente, isso é muito legal, entendeu. Você ver um cara lá de 35 anos, com um filho dele de 15, cantando as músicas da Legião Urbana. Isso é muito gratificante. Tá certo. Vocês são de que cidade? São José dos Campos. Vocês já... é a primeira vez que vocês tocam aqui na obra ou vocês já vieram... Já é a terceira vez que vai tocar. O que vocês acham aqui da casa? É uma casa maravilhosa, gente. Eu acho que é uma casa muito rock'n'roll. É uma casa que é a cara da banda. E pra gente é uma alegria sempre muito grande tocar no óbvio. A gente... o adoramos. Não só a casa, a gente gosta muito do Edilson. É um cara muito bacana. É um cara 100%. É... trata a gente, assim, sempre muito bem. Os colaboradores da casa, o público da casa sempre recebe muito bem. Pindamonhangaba é uma cidade, assim, que a gente tem um carinho muito grande, representado aqui na cervejaria óbvia. Tá certo. E pras pessoas que ainda não escutam Legião Urbana, o que você diria pra elas... Pra elas conhecerem um pouco desse conteúdo que é muito rico em letras... letras de efeito, letras que fizeram história? Olha, é... você quer descobrir um pouco da história da sua vida, você vai se identificar muito com as músicas da Legião Urbana. Porque o Renato Russo tinha muito esse dom, entendeu? De representar a vida do cotidiano de cada um de nós nas letras das músicas dele. Então, você tem uma música da Legião Urbana, você... pô, mas isso aí é a história da minha vida. Então, quem não conhece, procura conhecer, procura se inteirar, que vai com certeza se identificar. E são essas pessoas, né, que estão chegando, esses novos fãs que estão chegando, é que não deixam essa chama se apagar ainda. É que faz a Legião Urbana ser eterna. Tá certo. Obrigado pela participação, Dimes. Eu agradeço. Um abraço a todos. Tá certo. Agora vocês vão curtir um pouquinho aí do som da banda Sete Cidades aqui na Cervidaria Alba. Tchau. 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 Tchau.